Música Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal. O sacerdote é assassinado na Nigéria. Na noite dessa quinta-feira, dia 1º de agosto, um grupo de homens armados mataram o padre Paul Olfo. Ele tinha, digamos que, negado a parar o carro e ele foi atingido com um tiro e chegou, infelizmente, a falecer. Aliás, a crise na Nigéria é grande. Ainda tem uma guerra tremenda entre pastores nômades da etnia Fulani e de um pessoal islâmico, que fogem da desertificação. E eles acabam usando muito a violência por essas bandas. Assaltam as pessoas, tomam a força, territórios e demais coisas que você pode imaginar. Aliás, só nesse ano, já é o 13º sacerdote assassinado. Um dado muito preocupante. Um dado que remete mesmo a uma perseguição. Os bispos dessa região, que está tomada por uma guerra, já vêm há tempos pedindo pelo cessar dos ataques. Mas nada, ninguém escuta. E diante de tamanha violência, tamanho assassinato cruel e covarde, os padres da Nigéria fizeram um protesto, um mega protesto, saindo às ruas, pedindo justiça e também pedindo paz, como vocês podem ver nessas fotos. O padre Paul era muito querido, um padre muito querido, ajudava sempre o próximo, assim como todos os sacerdotes da Nigéria, lugar que é muito ajudado pela Santa Madre Igreja Católica, tanto no espiritual, como também nas obras de caridade. Em 2018, ano passado, se teve ao menos 100 mortes no estado de Plateau e algumas outras 400 vítimas em Beneúi. Isso é um dado muito alarmante. Já não basta, digamos, o Boko Haram, diversas seitas islâmicas esparramadas pela África, dando tanto terror. E se tem esse caso, né? Mais pessoas perseguidas, mortas, gratuitamente. Infelizmente, os globalistas, eles não olham pra eles. Aliás, a África, totalmente esquecida, é lá que eles deixam essas seitas, esses extremistas, por lá, pra poderem explorar territórios, ouro, petróleo, e vender barato no mercado negro. Os globalistas não querem acabar com essa mamata. Quanto mais mortes tiver, melhor. Pra eles é melhor. Enquanto eles estiverem lucrando, melhor. Não só temos esse padre morto, como diariamente pessoas morrem por lá. Pessoas morrem perseguidas por sua religião, por falarem a verdade, por espalharem o Evangelho. Tamanha perseguição é comparável, sim, ao tempo dos primeiros católicos. Nós lamentamos muito a morte desse sacerdote. Desejamos total conforto, tanto para seus familiares, quanto para os nigerianos. E sem dúvidas, é uma grande perca. É uma ferida que o governo não liga. Não adianta nem os bispos chamarem atenção para tal problema, o pedido do cessar dos confrontos. Até agora nada. Em 2009, quantas mortes mais teremos, não só de padres e leigos católicos, mas de demais civis nigerianos. Rezemos todos. Rezemos todos pela Nigéria, por todos perseguidos, por estas seitas, estas seitas diabólicas. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Deus abençoe a todos.